Faltando pouco menos de um mês para a maior festa alemã das Américas, os preparativos estão a todo vapor. Na parte externa do Parque Vila Germânica já estão sendo montadas as barracas de alimentação e também as estruturas de decoração. Para este ano, algumas mudanças foram feitas para garantir a segurança e comodidade dos visitantes. Primeiro, estamos aumentando o espaço físico. Temos dificuldade em alguns dias onde temos maior movimento, onde vem mais gente à festa. E nesse ano nós devemos ter seis, talvez sete dias com essa situação. Então, estamos aumentando o espaço físico para poder absorver esse número grande de pessoas que vêm nesses dias, na véspera do feriado, nas sextas e nos sábados. Para isso, nós tivemos que sacrificar o parque de diversões, no modelo como ele sempre existiu. Não vai ter mais parque de diversões para que se possa aproveitar a área do parque de diversões, ampliar o Biergarten e absorver esse contingente grande de pessoas. Com a retirada do parque de diversões, o ginásio Galegão será utilizado como área de lazer para o público infantil. Os visitantes terão acesso ao espaço pela passarela sobre a rua Humberto de Campos. Outra novidade é a separação dos portões de entrada e saída do público. A ampliação dos portões de entrada, com dois grandes portões localizados, os dois na rua Humberto Stein, com três grandes portões de saída, de modo que o fluxo de entrada e de saída não se sobreponham. Isso facilita a movimentação das pessoas. A bilheteria também terá mudanças. Além da entrada separada para as pessoas que usam traje típico, os estudantes também vão ganhar um acesso exclusivo. Nós temos um grande volume de carteiras de estudantes frias, de documentos de declarações de escolas que não são autênticos, que não são verdadeiros, são frios também. Por isso, nós precisamos criar uma bilheteria separada para os estudantes. O atendimento deles vai ser um pouco mais demorado, porque nós vamos olhar com cuidado. E com isso, nós evitamos o aglomero dos estudantes em frente às bilheterias e impedindo a entrada das outras pessoas que vêm à festa. Já os preparativos para o desfile se concentram no espaço ao lado do Museu da Família Colonial. Aqui, os 14 carros alegóricos que participam da atração passam por manutenção e restauração. Aqui se começa o primeiro trabalho, que é toda a reformulação e manutenção, principalmente dos rodados. Foram trocados 33 pneus e feita toda a vistoria de toda a parte dos rodados. E já, paralelo a isso também, foi feita a manutenção do material, das bases mesmo, das madeiras. Foram todas elas lixadas, trocados tábuas, até porque, a partir disso, carros alegóricos vão ser montados, toda uma estrutura, e ele precisa estar adequado para essa situação. É a primeira etapa, então, que nós passamos. E, entre as atrações do desfile da Oktoberfest, está a banda musical da Escola Machado de Assis. A banda é composta por 38 integrantes de 9 a 18 anos e, desde 2004, participa dos desfiles. A importância deles participarem é justamente sair da escola, né? Não ficar só se apresentando em eventos da escola. E, acho que essa é a grande vantagem, a grande importância deles, né? De saírem da escola para mostrar o trabalho que é feito durante o ano todo, né? E, daí, com coreografia, ainda mais um trabalho elaborado, né? Com a aproximação do início da festa, a maestrina conta que os ensaios foram intensificados. A gente fica, praticamente, uma hora e meia aqui fora, andando pelo pátio ao redor, ensaiando coreografias e músicas. O público vai conferir ainda outras atrações nos desfiles e algumas novidades também estão sendo preparadas. Já ano passado, uma das novidades foi o Abre Alas, né? O carro alegórico que levou o nome do evento. E esse ano também, como a Oktober hoje, todo o slogan dela está sendo a festa alemã mais esperada das Américas, Então, nós estamos num trabalho agora exatamente disso. Quer dizer, enquanto aqui é preparado, nós vamos preparando do outro lado. Um é o carro alegórico, sim, com esse tema, em que vai trazer um vovô-chopão de 3 metros, né? Em isopor e mostrando a América e Blumenau, né? Que as pessoas todas querem chegar a Blumenau. E todo um trabalho também com uma banda marcial e com um grupo de alunos, de adolescentes, na realidade, quase adultos, trabalhando com uma vestimenta nova, fazendo uma coreografia à menção aos turistas. As pessoas que vêm para esse Diablo Menau e que merecem essa dedicação na abertura já da Oktoberfest.